Não vale a pena assinar compromissos ambiciosos de descarbonização e de metas ambientais quando depois as medidas e o dia-a-dia não acompanham esses compromissos. De que vale ter transportes gratuitos quando se desinveste na qualidade desses transportes? Os novos tempos de carros-moedas eliminam faixas bus, quando se devia estar a duplicar, a triplicar o número de faixas por autocarros para toda a cidade, para garantir que os autocarros são fiáveis, chegam a tempo e que as pessoas os usam. É preciso avançar com as zonas de emissões reduzidas, não está a ser feito. Os novos tempos de carros-moedas prometeram estacionamento gratuito nos primeiros minutos, o que iria promover as viagens de carro curtas, que são exatamente aquelas que nós precisamos de evitar. Felizmente, não foi para a frente e é mais uma promessa eleitoral colocada na gaveta. Felizmente, para bem da cidade. Os novos tempos de carros-moedas declararam guerra à mobilidade ativa e suave no ataque irresponsável à ciclovia de Almirante Reis, prometendo acabar com ela. Esta é uma das ciclovias mais utilizadas na cidade. Depois de um ano de um processo que andou de trás para a frente, afinal a ciclovia fica e é mais uma promessa eleitoral que fez títulos dos jornais, mas que fica na gaveta. Agora, lançaram um inquérito sobre trotinetes e bicicletas completamente torto e enviesado. Em vez de acelerarem a utilização da bicicleta e de andar a pé, param com o investimento planeado e com a expansão de novas ciclovias até que esteja concluída uma auditoria. Quando é que esta auditoria vai estar concluída? A cidade não pode ficar com a sua transição em suspenso. Sou pede de não cumprirmos os compromissos que assinou, Sr. Presidente. Os compromissos internacionais que Lisboa assinou são sobretudo no campo ecológico, mas mais do que uma assinatura em papel, são compromissos para com a cidade e para com os seus habitantes. As cidades do século XXI precisam de alterações ambientais. Sem uma transição ecológica não conseguimos ter um maior bem-estar. E também aqui não vemos o caminho que querem seguir, Sr. Presidente. Como vamos conseguir a redução de emissões da cidade com esta política de mobilidade? O que está a ser feito na promoção da natureza e da biodiversidade na cidade? Projetos essenciais, como é o Lifelong, se parecem ser desconhecidos deste Executivo. Onde está o plano para tornar Lisboa uma cidade verde, com árvores em todas as ruas e espaços verdes, perto de todas as pessoas?